Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Winkelche. E agora chegou o momento aí de dar uma organizada nessa bagunça aqui, que essa loja está do avesso. Eu estou ali há quatro dias, eu estou na sequência do episódio passado, agora temos possibilidade de ter mais atratividade na loja, mas de qualquer forma eu preciso organizar essa loja. A gente está perdendo espaço, e perder espaço nesse jogo é perder dinheiro e atratividade também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar fazendo a limpa primeiro, vamos sair limpando tudo aqui. Tudo que você pega de volta para o inventário, o dinheiro volta para você, então você não está perdendo nada. Então primeiro eu vou começar zerando tudo aqui. Eu queria também zerar a parte das hortas ali, só que eu vou acabar perdendo esse material, né? Se eu zerar isso aqui, eu vou perder esse material, mas eu acho que... Ai meu Deus, não sei o que fazer agora. Eu não sei se eu colho aqui essa horta aqui, eu queria realmente tirar essa área aqui. Aqui não tem problema, porque aqui ó, pimba, já era, tá? Acho que eu perdi as sementes. Eu perco as sementes? Deixa eu ver. Perco as sementes, se eu fizer isso. Mas eu quero começar a organizar, por quê? Porque eu vou desistir da plantação, né? Agora que eu já mostrei para vocês como funciona o jogo, né? As mecânicas básicas do jogo, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai quebrar o joguinho, né? Ué, Marcelo, como assim quebrar? Vamos lá. Primeiro deixa eu aumentar essa área aqui. Eu acho que por enquanto nessa configuração aqui está boa. Acho que por enquanto assim tá bom. Qualquer coisa eu mudo mais coisas. Deixa livre desse jeito. Ok. Então o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai focar em itens de costura, né? Nós vamos ser especializados agora em costura. Por que costura? Porque os itens de costura você sempre compra, tá? Os itens de alquimia são muitos itens diferentes. Gente, você pode plantar, mas aí você tem que cuidar da horta também. Então vai dar trabalho demais. A cozinha é a mesma coisa. E o ferro? O problema do ferro é que tem a guerra. E na guerra o preço do ferro fica muito alto. E aí fica complicado de comprar matéria-prima. Já o algodão não. Inclusive o algodão a gente ainda tem aí a possibilidade de chegar no outono e vender muito mais roupas. Tá? Então nós vamos focar aqui hoje em mudar o layout dessa loja para que sejamos especializados em costura. Tá? Então vamos lá. Vamos começar comprando aqui nossa mesa de alfaiate. Porque eu vou fabricar diversos itens, né? Vamos tentar colocar ela aqui o máximo possível aqui no cantinho para ela não me atrapalhar muito. Dessa forma. E aí essa área aqui fica só para ela. Agora vem a primeira dica já aqui. Começando aqui. Eu estava conversando com os membros do canal, principalmente com o Gabriel. E o Gabriel falou assim Marcelo, se você colocasse o armário de lado não seria melhor? Ele até tinha razão até certo ponto. Mas aí eu me toquei que é besteira você colocar no canto da parede um armário. Encostar na parede um armário. Você consegue ter uma área muito maior de quantidade de itens que você consegue colocar numa parede com prateleira. E você vai ter também um bônus maior de atratividade. Quer ver? Vamos fazer aqui. É bem simples de demonstrar isso. Por exemplo, esse cara aqui. Ele cabe três itens nele. Ele vai ocupar... Deixa eu virar aqui. O espaço que ele vai ocupar vai ser esse espaço aqui. Aqui. Esse aqui é o espaço mínimo que ele vai ocupar. Então ele vai ir até um pouquinho mais do terceiro bloco aqui. E vai pegar essa área aqui atrás. Então ele vai me dar 15 de decoração. E eu vou conseguir colocar aqui três itens. Beleza. Agora vou colocar ele... Ah, tá. Deixa ele aqui por enquanto que a gente vai fazer um... Deixa eu tentar pôr ele mais pra cá. Que é o ponto onde ele vai ficar. Agora, aproveitando aqui. Eu vou demonstrar agora como é que funciona essa parte do aproveitamento do espaço no jogo. Então aqui temos o armazenamento de um item. Deixa eu tentar colocar aqui no espaço mínimo aqui que eu consigo. Que é mais ou menos... Aqui, ó. Esse aqui é o espaço mínimo que eu consigo pôr esse cara aqui. Ele ocupa praticamente quatro quadradinhos ali no chão ali. Mas ele não ocupa um metro quadrado inteiro. Um metro quadrado inteiro tem três quadradinhos desse aqui no chão. Então se eu colocar outro desse aqui ao lado dele. O mais colado possível nele. Ele vai ficar... Pera aí. Aqui, ó. Ele vai ficar com esse tamanho. Dois itens desse aqui. E também percebam que ele é um pouco mais estreito, né? Do que o armário. O armário eu não consigo encostar ele na parede ali, ó. Mas esses daqui eu consigo. Caramba, cliquei sem querer aqui. Esses daqui eu consigo. Então aqui eu estou exibindo dois itens e com uma decoração de 20. Aqui, e eu estou ocupando um pouquinho mais do que três espaços, né? Aqui eu estou exibindo dois itens com uma decoração de 20. Aqui eu estou exibindo com decoração de 15. Aqui eu estou exibindo dois itens com uma decoração de 10. De 20 no total. E ocupando um pouco mais de espaço do que o armário. Só que eu tenho aqui esse cara aqui, ó. Que é o armazenamento de duplo. A mesa decorada grande, né? Que todos eles têm uma versão mais zoadinha e uma versão melhor. Mas o preço geralmente é o mesmo. Porque no jogo você paga por metro quadrado. Então quanto mais decoração e menos espaço o item gerar, mais caro ele vai ser. Então aqui, aproveitando aqui, ó. Vou pegar aqui o duplo e vou mostrar para vocês a diferença que ele tem de tamanho utilizando um duplo. Olha aí, ó. Essa é a diferença que ele tem de tamanho. Acho que eu podia até pôr um pouco. Não, é isso mesmo. Olha a diferença que ele tem aqui, ó. Ele é menor e ele gera 25% mais decoração. É isso, né? 20 aqui, 25 aqui. É, ele gera 25%. 5 a mais, é isso mesmo. Ele gera 25% mais decoração. Então, baseado nessas informações, percebemos que uma mesa decorada grande é melhor do que dois expositores pequenos. Por isso que a mesa decorada grande custa 74 e a mesa decorada pequena custa 32. O total aqui de preço, em termos de espaço e decoração, vai ser o mesmo. Aqui vai ser 64, né? Esses dois aqui vai ser 64. Só que esses 10 que você está pagando a mais aqui da mesa, você está pagando pelos 5 a mais de decoração. E pelo espaço a menos que você está utilizando. Então, não é à toa que o preço tem essas pequenas diferenças. E você fala assim, ué, mas o pequeno eu consigo colocar 2 e eu vou gastar menos. É por causa da decoração e do espaço utilizado. Então, com base nessas informações, vamos tirar esses caras daqui. Esse aqui me dava 15 de decoração e eu vou colocar esse aqui, aqui no canto, o máximo que eu puder. Se você não estiver conseguindo colocar aonde você quer, aqui na parte de configurações aqui, na parte de modo de jogo, você deve estar com essa opção aqui selecionada. Aqui, ó, posicionar automaticamente. Se você estiver com essa opção selecionada, desseleciona ela, né? Não seleciona ela, porque aí você vai conseguir ter esse movimento livre aqui. Porque senão é a mesma coisa que você segurar o control, tá vendo? Fica quadrado, né? Fica ortogonal. Inclusive, o giro fica ortogonal, tá vendo? Ele vai girando em ângulos definidos, né? E aí você não consegue colocar especificamente no menor espaço possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui o máximo que eu puder aqui no canto, certo? Então, aqui eu tenho um ótimo aproveitamento de espaço com uma ótima geração de atratividade, ok? Então, beleza. Só que só cabe dois itens aqui. Aquele cara que estava aqui, ele cabia três itens. Mas é aí que veio o macete. A prateleira. A prateleira, temos duas versões dela aqui. Aí agora, vamos lá, vamos aos números, né? Essa prateleira aqui, dupla, tá? Não tem como colocar ela de uma maneira que eu possa escolher onde ela fica. Então, tem os pontos específicos. Tá vendo que tem umas bolinhas brancas, ó? É somente onde você pode prender itens na parede. Então, não tem o que ser feito, tá? Não dá pra escolher aonde vai ficar aqui. Então, se eu colocar essa prateleira aqui, ele tem acesso a essa parte de baixo. Agora, reparem aqui na relação, né? Entre espaço consumido e atratividade gerada. Os dois carregam dois itens. Os dois carregam dois itens. Mas só que esse aqui, ele custa 44 e esse aqui custa 66. Porque esse aqui você está pagando pela atratividade que ele gera. E a atratividade traz mais clientes. Então, é muito importante você manter a atratividade alta. Utilizar itens que dão mais atratividade. Não seja mão de vaca. Então, eu vou remover esse cara aqui. Remover ele. E vamos colocar um de atratividade alta. Certo? O único problema do jogo atualmente, que eu inclusive até deixei lá no Discord a sugestão, é que não tem prateleiras para os cantos. Não tem itens de decoração para canto. Não tem armazenamento para canto. Então, seria interessante colocar. Porque, tecnicamente, né? Você está perdendo um bloco. Tudo bem que é o mesmo bloco ainda. Mas, tecnicamente, você está perdendo um bloco. Então, seria interessante algum item aí que, sei lá, ficasse no meio termo disso daí. E aí, com base nisso, agora o que nós temos aqui? Temos uma mesa grande decorada, que dá 25. Uma prateleira larga adornada, que dá 21. E temos espaço para 4 itens. E, com esse cara aqui, ocupando praticamente o mesmo espaço, conseguiríamos ter apenas 3 itens. Olha aí a vantagem. E com 15 de decoração. Então, o que nós fizemos aqui? Nós passamos de uma atratividade de 15 para exibir 3 itens para uma atratividade de 46, exibindo 4 itens. E é isso que você tem que buscar no jogo. Então, agora, eu vou fazer uma organização aqui da minha loja. E aí, já retornamos. Bom, galera, eu acho que é isso. Sobrou ali 180 mangos ali, mas eu não posso também, né, ficar abusando dessa quantidade de dinheiro que eu tenho. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar o meu estoque. Agora, eu tenho espaço aqui para, deixa eu ver... Para 22 itens. Eu tenho espaço para 22 itens expostos, mais 89 de estoque disponível e estou com 5 de atratividade. Então, agora, o que eu vou fazer? E a minha mesa para fazer os meus equipamentos está aqui, está separadinha. Vocês reparem que eu diminuí a minha loja, o espaço que ela estava usando, o espaço demais. Os armários, eles são feitos para ficarem no meio da loja mesmo. Eles não são feitos para ficar nos cantos, porque não se pendura nada no meio da loja. Então, é para isso que servem os armários. E eu também notei um detalhe que eu não tinha percebido aqui. Os armários, eles são menores, ó. Os armários, depois, conforme você vai avançando, eles vão ficando menores. Olha a diferença de tamanho do antigo de madeira para esse aqui mais adornadinho. Eles têm diferença de tamanho, interessante. Eu não tinha reparado nisso. Só agora que eu... Não tem nada que especifique o tamanho deles, né? É só visual mesmo. Você só consegue ver quando passa o mouse na frente. Interessante. Mas, beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou expor os meus itens. Vamos expor os itens. Dessa forma. Pronto. Coloquei todos os itens. Beleza. 51 de 89. E agora eu preciso abrir a minha loja que eu tenho que começar a vender essas tranqueiras que eu quero ficar com o meu estoque zerado. Vamos lá. Colheita de primavera. A galera vai começar a chegar aí. Eu estou com atratividade 5. Beleza. 162 de dinheiros. Vamos embora. Já tem contrato... Ah, eu já contratei já, né? A ajudante. Beleza. Por isso que diminuiu o meu dinheiro ali. Eu tenho que pagar o salário dela. Vamos lá. Com essa menininha para trabalhar. Se eu ficar neste ponto aqui, eu consigo repor todos os estoques. Todos os estoques dele. Beleza. Ok. Vamos ver o comerciante que vai vir aqui o que ele vai trazer de bom. Tá. O que eles pedirem aqui eu vou ignorar. O que eles pedirem aqui... Só deixar passar. A galera está comprando bastante. Vamos ver o que ele tem de bom aqui para a gente. Nada que me interessa no momento. Apesar de ter umas promoções muito boas aqui. Putz, lavanda 1 é interessantíssimo, né? Mas vamos ignorar isso. Vamos seguir firme no plano. Apesar que tem um tamanquinho ali. Tamanco eu não tenho. Não tenho tamancos, não. Deixa rolar. Vai rolar. Você tem que comprar isso aí. Nossa senhora, quanto... Ah, eu vou comprar. Não. Aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavanda. Vou deixar passar isso. O quê, rapaz? Aqui, ó. Lavanda. A galera está comprando. Eu vou ignorar. Olha o tanto de dinheiro que deu. E aí? Deixa eles ir limpando o estoque. Está baixando, ó. Uma pomadinha ali eu tenho. Não, não tem. Mandrágora também não tem. Ah, mandrágora eu tenho sim. Já estava exposta a mandrágora. Por que que não está? Ih, alguém pegou a mandrágora. Não, peraí. Aqui, ó. Tem mingau? Não tem mingau. Beleza. Deu para dar uma baixada boa no estoque, ó. Olha o tanto de lucro que teve hoje. Porque praticamente não compramos nada. E vendemos muita coisa que tinha no estoque. Essa é a ideia, ó. 2, 3 de lucro. Vamos lá. Vamos abrir de novo. Poderia talvez ter colocado um pouco mais de atratividade, né? Acho que dava para ter colocado mais um barril aqui, ó. Ter colocado algumas tochas. As tochas também são interessantes, né? Os vasinhos de planta também dão uma quantidade interessante aí de... Opa, queijo eu tenho. Toma queijo. Toma queijo. Não tenho. No mingau eu não tenho. Sopa eu não tenho. Beleza. Ok, vamos nos ater ao plano. Chegou alguém aqui. Um cara vendendo várias comidas, hein? Ele vende mingau, vende sopa. Só que a sopa dele está cara, né? Eu vou ter um lucro um pouco mais baixo. Vou lucrar 3. Então vou ignorar. Se tivesse melhor os preços eu até comprava. Deixa eu ver aqui se ele tem... Não, deixa quieto. Vamos nos ater ao plano. O pessoal está se perguntando aí, né? Pai, que plano? O que o Marcelo está falando? Está maluco? Eu devia ter dispensado ele, ó. Esqueci. Dispensa ele que aí dá tempo de chegar outro. Como eu falei, não tem problema, tá? Você perder vendas, mas você também pode clicar direto no cara. E caso você tenha um item no seu inventário, você pode vender diretamente para ele. Opa, quase que eu fechei a loja. Deixa a galera comprar aí. Vai embora. Ó, está baixando o meu estoque. 28 já. Por que que... Eu já expliquei, né? No episódio passado. Perder vendas é horrível. Porque os clientes, eles são já determinados a quantidade que você vai receber no dia. Então, quanto mais clientes você perde, mais lucro você perdeu. Principalmente os clientes que já entram procurando algum item específico. Esses são os piores. Porque aí, se eles não encontrarem o que eles querem de cara, eles simplesmente vão embora. Vou fechar. Aí, ele tinha comprado alguma coisa. Tinha comprado aspargo. Perfeito. Tem mais alguma coisa para expor aqui. Tem prego. Mandrágor eu já não tenho mais. Tem uma sã, mas ela já está repondo. Tem um pouco mais de alfazema. E as camisas, por enquanto, tenho bastante ali. Vamos abrir a loja. O pessoal já chega pedindo comidas, né? Nós estamos no... Tem algum evento? Não. Nós estamos só no... A economia está crescendo. Eu tenho uns dias ainda de bônus econômico. Estou vendendo camisas já. As camisas estão bombando ali. Ó, chegou o comerciante. Se ele não tiver coisas interessantes para mim... Ó, ele já trouxe aqui coisa de alfaiate. Eu vou trabalhar com alfaiate. O que ele tem de bom aqui para mim? Ele tem muita lã. E a lã dele está o preço até que ok. Está um pouco cara, né? 4 cada lã. Mas ele tem... O que mais aqui? O alfaiate também usa madeira. Preço ótimo aqui na madeira 4. Muito bom mesmo esse preço. Tem tamancos também. O tamanco está no valor ok. Vou pegar aqui alguns tamancos já. 5 tamancos. Camisa. Ele tem 3. Vou comprar essas 3 camisas. Está com lucro mais ou menos, mas ok, né? E lã. Vamos arregaçar essa lã aqui, ó. Essa lã e esta outra lã aqui. Vamos embora. Vou começar essa baguncinha aqui agora. Comprei tudo. Nossa, deu certinho 89. Comprei toda a lã. Ok. Está ótimo. Por que eu estou fazendo isso? No próximo dia, já é o dia que vamos pagar a nossa dívida. Então, vai ser o dia 1 de pagar a dívida. Então, tem que sobrar 77 mais o salário das Jose. Eu tenho essa poção? Não tenho mais. Acabou. Então, qual que é a minha ideia? Ela subiu de nível, inclusive. Quando ela sobe de nível, ela exige salários melhores, tá? Vamos ver o que esse cara aqui está vendendo. A lã dele, ó. A lã já está melhor aqui, ó. A lã dele já está melhor. Já tem um preço mais ok. Ele também... O tamanco dele também está bom. Comprar esse tamanco aqui. Comprar. Perfeito. E o restante dos itens, eu só vou ignorar, tá? Eu vou fingir que eu perdi. Eu posso até deletar eles para liberar espaço no estoque. Como eu falei, as mecânicas básicas nós já passamos. Agora vamos avançar aqui, né? Nas mecânicas do jogo. Vamos esperar terminar esse dia aqui. Eu não vou te vender isso, então vai embora. Eu não vou te vender isso, então some daqui. Fecha a loja. Tchau. Tá. Vamos limpar agora as prateleiras. Porque eu vou começar agora com o grande macete. O C limpa a prateleira, tá? Pronto. Prateleiras devidamente vazias. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha estação de costura e vou começar a produzir as minhas camisas. Deixa eu colocar aqui o máximo que eu puder. Quando você está entre a troca de dias, né? Quando você está produzindo à noite, você produz mais rápido. Tá? Então rapidinho aqui ele vai produzir as camisas, ó. E aí vai aumentando a minha porcentagem porque vai aumentando o meu nível. Olha lá. Já ganhei ali mais uma conquista. Olha o Faiate Iniciante. E aí vai aumentando a minha porcentagem de produzir o item melhor. Reparem que é sempre uma soma de 100%. Já já eu vou poder produzir as nível 4. E aí vai dividir ainda mais essas porcentagens aqui, ó. Deixa rolar. Ó, liberei aqui a calça, né? Porque produzi camisas suficientes. Então agora eu já posso produzir as calças. Olha o valor de venda da calça. Mais 20% porque estamos numa fase econômica boa, né? Tá me dando 29 de lucro ali cada uma. Tudo tá me dando mais dinheiro. Tudo tá... aumentou. Já apareceu ali as camisas nível 4 pra serem produzidas. E acabou o meu algodão. E agora que vem o grande macete desse episódio. Que é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Se eu começar a espalhar materiais da mesma categoria. Tipo o que eu tô fazendo aqui agora com as camisas. E eu vou fazer com o tamanco também. Que o tamanco é da mesma categoria. Dessa forma aqui. 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 E tamanco aqui. Tá? O restante dos itens eu não vou colocar na prateleira. Por quê? Eu percebi que no jogo quando você oferece... Opa, faltou um item aqui, ó. Eu percebi que no jogo quando você oferece uma determinada categoria de itens pros clientes. Eles tendem a comprar somente essa categoria na sua loja. Eles não exigem outra categoria. Então se eu enchi a minha loja de produtos de costura. Ninguém vai entrar aqui e vai pedir comida. Ninguém vai entrar aqui e vai pedir prego, poções. Eles vão entrar aqui e vão falar assim. Pô, aí ó. O cara só vende produto de alfaiate. É a mesma coisa que você chegar na sorveteria e pedir um quilo de carne. A ideia é mais ou menos essa. Então, agora vamos testar. Ver se é verdade isso que eu falei agora. Só que antes... Deixa eu liberar mais espaço no meu inventário. Vou aqui no inventário aqui, ó. E vou deletar os itens que eu não quero. Pra eles não ficarem me atrapalhando. Deletar. Tudo. Pronto. Semente também. Tá? Qual que é o problema de você fazer isso, né? O problema de você fazer isso é que você perde um pouco do... Como é que eu posso dizer? Do desafio do jogo, né? Você meio que burla o sistema fazendo. Mas vocês sabem que adoramos fazer isso, né? Tira aqui, ó. Fazema. Deleta aqui. Tá? Mas não quer dizer que é impossível você jogar trabalhando com todos os itens. Mas assim, eu creio que seja interessante você focar em um produto. E aí depois que você for mestre naquele produto, você expandir na sua loja pra outros setores. Pra outras categorias. Eu creio que essa seja uma ideia interessante do jogo. Nada impede que você venda de tudo. Mas quando você vende de tudo, é aquela velha história, né? É a síndrome do polvo, né? Quer colocar os tentáculos em tudo. Então, ok. A síndrome do pato, na verdade, né? Nada mais nada mal. Voa mais voa mal. Anda mais anda mal. Então, agora vamos lá. Vamos testar. Liberar aqui. Pagar a dívida. Perfeito. Já paguei o salário da Josie também. Me sobrou 303 de espaço. De dinheiro, desculpa. E muito espaço disponível no estoque pra comprar o quê? Matéria-prima. O que dá lucro nesse jogo é exatamente a compra do... É... Por que eles estão pedindo comida ali? Não entendi. Será que tem alguma coisa a ver com o que eu tava puxando antes? Ou é por causa dessa colheita aqui? Se a loja ficará aberta pelo período do tempo, continue mais que o dobro... Não, peraí. Tem uma coisa errada aqui. Peraí. Vamos deixar. Vamos deixar rolar. Vamos passar uns dias aqui pra ver. Esse aqui, vamos ver o que ele vai trazer. Ok. Trouxe ali diversos itens. Pediu sapato. Tá. Vamos ver. Até aconteceu alguma coisa estranha aqui que não tinha acontecido antes. Será que eles corrigiram? Será que era um bug? Ó. Tamancos. Esse tamanco tá num preço bom. Me dá todos esses tamancos aí. Camisa tá num preço bom também. Me dá essas quatro camisas. E as outras eu consigo fabricar. Beleza. Comprar. Perfeito. Ó. Tão de tamanco que tão pedindo já. Eu vou pegar esse armário aqui só pra pôr tamanco. 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 Pronto. Que aí ela já repõe tudo de uma vez. Vamos ver. Eu vou esperar o próximo dia. E vamos ver se vai mudar isso aqui. Né. Pelos testes que eu vinha fazendo, não estavam exigindo outros produtos. Agora começaram a exigir. Pode ser que era um bug e foi corrigido. Porque eu vi que teve uma atualização do jogo. Tá. Vamos aguardar mais uns dias pra ver se se estabiliza isso. Fecharam a loja. Eu não tenho nada pra vocês, não. Tchau. Perfeito. Posso criar alguma coisa aqui? Não. Os tamancos dá pra criar com madeira. Só que se você colocar madeira à exposição, eles vão tentar comprar, né. Vamos lá. Abrir a loja. Chegou no verão. O galo dá um berro. E vamos ver. Testar mais um dia. Ó. Esse aqui pediu uma mandrágora. Só que esse aqui pediu calça. A calça eu ainda não tenho. Eu posso fabricar. Só que a calça vai em linho. Se esse cara for um alfaiate, que não é, vamos ver se ele tem calça ou se ele tem linho. Não tem nenhum dos dois, mas ele tem tamanco. E eu vou comprar esses quatro tamancos dele aqui. A lã dele tá com preço bom também. Vou comprar pra produzir mais camisas. Vamos lá. Pronto. Comprei tudo. Podia pedir essas calças aí também, né. Mas agora... Três calças. Tá vendo? Começaram a pedir equipamentos já de costura. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Deixa eu só fabricar. Não. Deixa eu fabricar durante a noite, que é mais rápido. Aqui vai demorar muito. Ó. Chegou um comerciante aqui. E ele tá vendendo o linho, mas tá muito caro o linho dele. Ele não vai dar pra comprar esse linho aí, não. Tá caro demais, demais, demais. Aí fabricar calça com isso aqui eu vou tomar prejuízo. Os tamancos dele também estão num preço bom. Vou comprar mais esses tamancos aqui, ó. Mais dois tamancos. Infelizmente eu não tenho... Se eu estivesse vendendo calça eu tava com bom lucro agora, hein. Mas vamos lá. Comprou? Comprei, tia. Isso. Paga e vai embora. Beleza. Vamos fechar a loja. E vamos pro próximo dia. Próximo dia. Minha lucratividade caiu porque eu tô devendo muito material, né. Mas vamos lá. Tá? Esse teste que eu fiz, eu fiz no Very Hard, tá? No Muito Difícil. É, agora eu não sei se era um bug, porque eles estão pedindo outros itens sim, hein. Eles estão pedindo outros itens. Mas eu vou continuar focando na... Aqui, ó. Agora eu tenho o linho aqui num preço decente, ó. Comprar esse linho aqui e fabricar calças já. Começar a fabricação de calças. Beleza. Se alguém pedir calça eu já tenho já disponível. Mas eu tô percebendo que tá diminuindo a quantidade de clientes que estão pedindo outros itens, tá? Eu tô com essa impressão que tá diminuindo aos poucos. Eu tô vendo a minha fila ficando cada vez menor aqui de solicitação. Vamos ver se vem um alfaiate agora. Não, não é. Itens em geral. O que você tem de bom aí pra nós? Ele tem calça. A calça dele tá no preço normal. Lã. Vamos comprar calça. Perfeito. Ok. Vou pôr calça aqui em cima também, ó. Eu já tenho bastante item exposto lá. E aí fica... Aumenta aqui a minha quantidade de locais pra distribuir calças. Vamos lá. Eu percebi que nessa vez diminuiu. Tá? Bom, vou tentar manter isso aqui. Vamos ver. Vou pro próximo dia já diretão. Próximo dia. A Josie já tá triste ali, ó. Porque o salário dela tá baixo. Tô explorando os funcionários. Ok. Já vendi uma calça. Já foi um baita lucro. Beleza. Começamos as vendas boas aí, hein. Até agora ninguém pediu nada além do que eu tenho. Tá rolando. Chegou um alfaiate. Perfeito. É. O que eu vou comprar? Putz, o linho dele tá muito caro. Boa. A calça dele tá até ok. Se eu comprar a calça dele eu vou ter um lucro de 11. É um lucro bom. Vou comprar essas calças aqui sim. O importante de comprar o mais rápido possível do comerciante é exatamente o fato de que ele vai embora rápido e tem chance de chegar outro já. Né? Porque durante o dia a gente tem um número limitado de clientes que consegue. Ó. Esse dia aqui já deu certo, hein. Ninguém pediu nada além dos equipamentos que eu tenho pra vender. Além da categoria que eu tenho. Ninguém pediu. Eu acho que demora pro jogo ir embalando. Olha lá. Tá vendo? Todos os clientes compraram produtos e levaram embora. Ninguém pediu nada além da categoria de alfaiate. Perfeito. Chegamos no ponto aonde eu queria. Tá ótimo. Agora vai repor ali as camisas. Tenho um estoque bom. Tenho bastante dinheiro. Tá ótimo. Pra mim agora é só manter dessa maneira. Né? Produzir equipamentos. Né? E ir produzindo cada vez mais aqui pra aumentar o meu nível. Então eu posso agora pegar aqui e produzir mais camisas. Ó. Pra aumentar o meu nível. Vamos ver até que nível que eu vou aqui. Ó. Liberou o nível 4 já de camisas. Então agora eu consigo produzir camisas do nível 4. Com 10% de chance. Saiu uma. Nível 3. Nível 2. 3 de novo. 3 de novo. Liberou. Ali ó. A túnica. Inclusive eu acho que eu já vou até parar aqui. Como é que eu paro? Ask. Aí. Beleza. Dá pra fazer a túnica já. Não é pra tirar daqui não. Aí. A túnica vai dois linhos e um algodão. Dá pra fazer uma, né? Perfeito. A túnica tem um valor de venda ótimo. Eu vou pôr a túnica aqui. Da hora. Tá? E eles também não pedem pra comprar material de construção. Tá? Tipo lã. Eles não pedem lã. Eles só vão pedir o que eu fabrico aqui na mesa de costura. Ótimo. Objetivo alcançado. A gente se vê no próximo episódio. Agora a loja vai detonar, hein? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri